Finalmente as pessoas por aí estão jogando Mortal Kombat 1, menos eu porque eu não tenho jogo E tem muita gente elogiando a qualidade do jogo, menos a galera que tem um Nintendo Switch Eu vi algumas imagens de gráficos comparados, comparando a imagem do Nintendo Switch com o Playstation 5 E o negócio do Nintendo Switch tá tão bizarro Eu procurei um vídeo, alguma coisa na internet que tivesse um comparativo Encontrei um e eu quero assistir com vocês pra gente pegar só o fino do fino dessa comparação Então se você der pelo menos uma risadinha nesse vídeo aqui, não esquece de ir ali embaixo Dar aquele likezinho, se inscrever aqui no canal se você não tá inscrito ainda E ativar o sino pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então tudo feito, vamos ver o comparativo A máquina Nintendo Switch Olha lá, bom que a gente vai poder ver com qualidade completa, né? Colocar aqui em 4K e vamos dar play O cara vai falar aqui, eu vou deixar bem baixinho o volume do vídeo dele Porque não é interessante o que ele vai falar, né? Vou deixar até mutado aqui, ó O interessante aqui é a imagem Porque a gente quer ver a imagem O negócio tá 4 vezes a velocidade lá e não chegou ainda na tela Meu Deus Ah, só levou Um milhão de vezes mais tempo Minha, nossa Pera aí O que? Essa aqui é a tela do Playstation 5 Olha o detalhe das árvores aqui Tudo bonitinho Bem direitinho E aí ele faz a transição Nossa senhora Eu morro do coração desse jeito, velho Caramba, sumi Olha aqui, velho Tem 3 folhas na árvore Mortano Chega, parece que eu coloquei um óculos, cara Bizarro essas comparações Nossa, olha Olha como a resolução baixa do Nintendo Switch Gera um serrilhado Um borrado Cara, muda tudo Até as cores mudam, velho Que loucura, velho O que é aquilo na testa do Sub-Zero ali? O que é aquele zóginho? Nossa, olha a cara Desfigurada Por completo Na imagem da esquerda Cara, o design dos personagens mudou, bicho Olha como é diferente Olha no peito aqui, ó Do Kenshi Não tem nada no Nintendo Switch Aqui tem uns detalhes diferentes, ó A calça dele Parece que é de outro material até Olha o baraca Não tem tatuagem Ah, não A tatuagem tá no outro braço Eu é burro Tá de esquerda e direito É E aí na seleção de personagens O Judy Cage Eu vi uns memes dele Vamos ver se vai aparecer nesse vídeo aqui Alguma coisa Nossa senhora Ele deu uma pera aí A hora que ele vai sumir, ó Cara, não tem nem um raiozinho no olho do Raiden Olha lá Não tem um raiozinho no Nintendo Switch Caramba, velho Não é possível, né? Ó, essa tela aí Se você não prestar atenção No olho do Scorpion ali Até que, assim Tá aceitável Mas, cara Parece que os Os caras usaram Cocaína, velho Nossa senhora Velho do céu Vocês já viram aquele canal Low Spec Game? É aquilo ali, ó Minha nossa Não tem uma sombra Não tem uma luz, velho Olha Meu Deus do céu A cara daquele Gitaro É o Quintaro, né? O que nessa imagem tá tão difícil de reconhecer? É o Goro ou é o Quintaro? Porque o Goro não lembra de ter esses negócios aqui Mas ele não tem aquela cara estranha do Quintaro Meu Deus Olha a diferença, cara Eu tô bem na frente da cara dele aqui, ó Olha a diferença, bicho Meu Deus, cara É isso aí, gente Quando eu tô sem óculos É exatamente assim que eu enxergo Olha aquele meio ali do cenário Aí eu coloco óculos É assim que eu enxergo O jogo tem astigmatismo Que loucura, velho Olha só Olha a roupa do Sub-Zero Minha nossa senhora Ai, caramba Meu Deus do céu Não, é sério, velho Isso daqui Coitado da galera que gastou dinheiro pra comprar esse negócio A diferença do cenário é pouquíssima, né? Pô, caraca Que cenário bonito, hein? Meu Deus Eu não vi nada do jogo ainda, gente Só os trailers que lançaram Isso aí tá muito bonito, hein? E isso dali é Play 1 Não, Play 1 Caramba, velho Parece os gráficos do Mortal Kombat 4 No Nintendo 64 lá, velho Tinha no Play 1 também, né? Os olhos, mano Os olhos não dá Todo mundo Aqui nesse Mortal Kombat No Nintendo Switch Usou droga, velho Tá todo mundo noiado Caramba, bicho Não tem como, mano Olha isso Esse aqui é o Eric Do Caverna do Dragão Quando ele vira o monstro do pântano Cara, chega a ser triste De ver um negócio desse, cara Olha pra isso Eu duvido que até Numa tela pequena isso aí Fique bonito, cara Me droppando o frame Meu Deus do céu Agora que eu vi que o cara Não tá mais falando no vídeo Eu tenho áudio O jogo, mano Nossa, ele Ele perde até na qualidade do áudio, velho Ó, não tem grave Cenário bem detalhadinho, né? Bem bonito Até que esse daí Não tá tão feio no Nintendo Switch Quanto tava os outros, cara Ou eu tô acostumando também Nossa Senhora, cara Pelo menos o Kenshi Não pode perder as pálpebras, né? A gente não vê o olho dele mesmo Vocês estão vendo como o tempo Das animações é diferente? Olha Que loucura, velho Olha a roupa dela, velho A roupa da Tânia Ela simplesmente não tem detalhe Olha Olha esses olhos, velho Meu Deus do céu O negócio roda parece que tem uns 15 FPS ali Olha lá Já atrasou já Arrancaram a língua do Milena, velho Minha nossa Olha aquele olho ali, cara Ai, ai Que dor no meu coração Ela não tem língua É uma língua parada lá dentro, só Caramba, imagina você ter que jogar um jogo competitivo daquele jeito ali, velho Jogar o multiplayer online desse Mortal Kombat no Nintendo Switch Impossível Até que o Geras ficou bonitinho, ó Tem luz no olho, tudo Nossa, o cabelo da Kitana, velho Cabelo GTA San Andres dela É Só um pouquinho mais de partícula no Playstation A roupa dela tá mais escura Falta cor Olha Cara, ele fica dando essas travadas mesmo, sério Caramba, mano Que destreza E aí, lascou, velho Sanguinho na boca Caramba Caramba, mano Caramba, eu acho que é o melhor exemplo que eu posso dar daquele negócio que eu sempre falo Que é a diferença de um NPC com gráficos críveis e o bonecão Olha o que eu tô falando, mano Os olhos A diferença dos olhos, cara Assim deu pelo menos ainda tem um pouquinho de pálpebra e cílios ali, ó O cabelo dela Cara, olha isso Não existe sombra e luz, velho Não existe nada Olha como é diferente, mano Puta que pariu Não conseguiram nem fazer a sobreposição do gelo na frente das pernas do Sub-Zero, cara A gente vê até o pezinho torto dele ali, enquanto no outro, ó A gente vê iluminação do gelo no peito dele Os flocos de gelo com o Deathfield Ela sombra lá atrás Sombra na Sônia A roupa da Sônia ali é um papel, velho Aqui dá pra ver Meu Deus, cara O cabelo da Sindel Ela não lava Faz um ano e meio, mais ou menos Olha o foguinho Humilde Caramba, a diferença, cara Olha o Smoke com o zoinho regalado É Smoked Esse Rain ficou tão legal aí, né, cara? Olha o zoinho do Rain lá Tá triste Ele tá triste Cara, olha É isso aqui que eu tô falando, ó Incrível bonecão É isso aí Cara, os caras não conseguiram nem colocar a sujeira de sangue na boca dela, velho Nitoral Olha a cara dela O que aconteceu com a coroa? Pesava demais nos gráficos? Ah, não Agora apareceu, ó Minha nossa senhora, velho Eu preciso que vocês deem uma atençãozinha Pra thumbnail da IGN do vídeo deles 17 minutos de gameplay no Switch Tem outro vídeo aqui, gente Vamos ver esse outro aqui também, ó Aqui ele mostra as animações E tem algumas comparações, inclusive, com o Steam Deck nesse aqui Essa é a diferença das animações de Johnny Cage Playstation e Nintendo Switch A movimentação, motion capture, é bem parecida Cara, o que que tem de tão pesado nas pálpebras É assim que os caras não podem fazer, mano? Olha isso, cara Esse Johnny Cage Isso aqui é o jogo rodando no Steam Deck Que é outra versão de console portátil, né? Comparado com o Nintendo Switch Cara, o que que aconteceu com o Nintendo Switch, velho? Que a gente tem mais comparações dos personagens aí, ó Olha, aqui eu não posso dizer Se bem que, é O Steam Deck ainda consegue fazer um negócio parecido com o do Playstation Com uma resolução muito inferior, né? Mas o que que aconteceu no Nintendo Switch? Olha pra esse baraca no Nintendo... Cadê o olho dele, velho? Olha lá, apareceu Minha nossa, cara Assim, eu não vou defender o Steam Deck, não Porque não tá nem um pouco bonito Mas o Nintendo Switch, ele aparentemente Ele não consegue nem renderizar a cor oura assim, velho Olha isso, cara E o Steam Deck, obviamente, tá usando Alguma tecnologia de IA pra upscaling Aqueles pontilhados no cabelo ali São bem característicos disso Já no Nintendo Switch é nada Pau! Tem nem anti-aliasing, não tem nada E aí a performance pra acabar o Playstation 60 FPS Lisinho Não dropa nada, ó Opa, dropou ali, dropou ali, ó Ah, ele cai pra 30 FPS Bem no inicinho do... Olha lá, ó Do X-Ray Bem no inicinho ele cai pra 30 E a animação do X-Ray rolou, ó, 30 É no Steam Deck, ó 43 FPS Já é meio triste, né? Que resolução será que tá esse negócio aí? Deve tá, nossa, 720p estourando Ó, o Nintendo Switch, ele tem uma performance melhor que o Steam Deck Também? Tem nenhuma sombra no negócio? Então assim, gente, olha só Eu quis fazer esse vídeo pra gente olhar e dar umas risadas Eu sei que é obviamente injusto a gente comparar uma gameplay no Playstation 5 Que é um console muito mais recente e muito mais potente Com o Nintendo Switch em que sua proposta majoritária é ser um portátil Certo? Que já lançou já faz alguns anos Mas primeiro, essa é a questão Ele já lançou faz alguns anos E obviamente não tá mais conseguindo rodar as coisas Quando você tem que sacrificar tanto assim pra adaptar o jogo Comprar o seu console, significa que esse console precisa de um upgrade urgentíssimo Eu acho que dava pra fazer algo ainda melhor Mas se eu não conheço o Nintendo Switch Eu nunca tive um Nunca encostei em um Eu não posso falar Como eu disse, volto a repetir Eu sei, eu não tô fazendo uma análise comparativa séria aqui Era só pra gente dar risada das bizarrices do negócio mesmo Porque minhas... Nossa Senhora! Que eu vou sonhar com aquela cinda hoje Vou até tomar um banho e lavar meu cabelo antes de ir dormir Porque senão daqui a pouco eu tô igual A cor já tá parecida já Mas é aí, o que você achou? Comenta aí embaixo, tá bom? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no canal E ativar o sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Se um dia eu conseguir o jogo pelo menos emprestado aí no Playstation 5 pra poder jogar Eu trago a live pelo menos da campanha do Mortal Kombat 1 Porque é uma coisa que eu quero muito ver e eu vou evitar ver spoiler Aí se eu conseguir a gente joga e conhece a história ao vivo juntinho, tá bom? É nóis gente, um abraço pra vocês, tamo junto Até a próxima, valeu e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON